Olá pessoal, estádio completamente lotado por jogo de hoje à noite, Grêmio e ABC. Mais de 15 mil torcedores na expectativa do jogo, até porque, como a gente comentou ontem aqui no canal, o adversário do Grêmio, o ABC vem bem, foi muito bem na Copa do Nordeste, chegando na semifinal, está como líder do quadrangular final do campeonato do seu estado e, dentro do frasqueirão, está há bastante tempo invicto. O ABC está invicto há mais de um ano, desde janeiro do ano passado, são 32 partidas sem perder no seu estádio. Nesse ano de 2023, o ABC realizou 11 jogos em casa, com 10 vitórias e um empate. É uma boa campanha do ABC e o Grêmio precisa respeitar o adversário, como vem fazendo, até porque já tivemos várias surpresas na Copa do Brasil, uma competição que gosta de aprontar com os times grandes. Ontem nós tivemos Remo 2x0 em cima do Corinthians, o CRB venceu o Atlético do Paraná por 1x0, também tivemos o Atlético Mineiro em dificuldade, vencendo o Brasil de pelotas por 2x1 e, anteontem, nós tivemos o Inter, Cambalhante, vencendo em casa, com muito sacrifício, o CSA, por 2x1. O Grêmio tem que ter cuidado e a direção do Grêmio está valorizando a competição e vai jogar hoje para que o Grêmio saia lá de Natal com um ótimo resultado. Antes de começar esse vídeo, eu quero te dizer que ele é um oferecimento da Lupe, a ferramenta inteligente que faz a sua empresa ganhar mais dinheiro fazendo o que você já faz. Você que tem uma rádio com interação com ouvintes ou canais de comunicação via redes sociais pode capturar leads e enviar conteúdos via WhatsApp de forma prática e automática. Parece mágica, mas não é. Escaneie o QR Code que está nesse vídeo ou clique no link da Bill e veja o Alup em ação no canal História Grêmio, recebendo curiosidades e conteúdos exclusivos no seu WhatsApp. Vale a pena, te cadastra ali no canal História Grêmio, no link da Bill, na Alup. Vale muito a pena, você vai gostar da novidade. Em relação ao jogo Grêmio e ABC, antes da gente entrar no conteúdo principal, que é quem substitui o Soares hoje, eu queria te dizer que o Grêmio fez uma ação muito legal ontem. No treinamento do Tricolor, no apronto para o jogo de hoje, o Grêmio deixou com que 40 crianças fossem assistir o treinamento, porque ontem era o dia mundial da conscientização ao autismo e 40 crianças ontem foram recebidas pela direção do Grêmio, pelos jogadores, uma ação muito bacana do Tricolor e eu gostaria de deixar isso registrado, porque a gente tem que valorizar ações nesse sentido. Para o jogo de hoje, a grande dúvida, pelo menos nossa, o Renato certamente já tem a posição dele, mas é em relação ao sistema ofensivo do Grêmio quem vai substituir Luizito Soares, que foi poupado para o jogo do final de semana. Atrás, no sistema defensivo e meio campo, para mim está muito claro como o Grêmio joga, como vem jogando como sempre em um time que você já sabe praticamente de cor. Adriel no gol, na direita João Pedro, aí nós temos no miolo de zaga Bruno Alves, Walter Kahneman e, na esquerda, Diogo Barbosa, porque Reinaldo está machucado. Esse é o sistema defensivo do Grêmio. No meio campo, também não vejo dúvida alguma. Vijaçante joga, Lucas Silva joga também e aí na frente nós teremos Cristaldo e Bitello. Esse é o meio campo do Grêmio. Agora, a grande dúvida que resta para nós é quem entra no lugar de Soares hoje, se o Grêmio vai mudar o seu esquema de jogo ou não. Muitos estão dizendo que entra Natan e Vina deslocado como centroavante tricolor. Natan, que ontem entrou no BID e foi registrado, está apto para o jogo, assim como André Henrique. Outros dizem que Vina segue no ataque e aí entrando Galdino de centroavante. Galdino, que no meu modo de ver, vem perdendo oportunidades porque não vem desempenhando bem dentro de campo. No entanto, Renato gosta muito desse jogador. Ou Vina, na esquerda, com André Henrique de centroavante. E aqui eu vou te dar a minha preferência. Vina em André Henrique muda pouco, muda pouco o esquema de jogo do Grêmio. André Henrique, que é um jogador da função, é um jovem de 21 anos, que veio do Ercílio Luz e ele disse uma frase na sua apresentação que, para mim, é enigmática. É a oportunidade da minha vida num clube gigante como o Grêmio. É um jogador que tem um empréstimo até o final do ano, ele vai fazer de tudo para se fixar no tricolor, para ser comprado pelo Grêmio. Por isso que eu disse, é uma oportunidade única de André Henrique, que ele vai entrar como se fosse o último prato de comida da sua vida. Contrato curto, jovem jogador, veio para o maior clube do país, e ele sabe que só vai jogar quando o Soares não estiver em campo. ou machucado, ou poupado, e hoje é a grande oportunidade. Até porque Soares, embora tenha já uma idade um pouco mais avançada, é um jogador que pouquíssimo se machuca, é um jogador que participa sempre e constantemente está em campo. Soares é um jogador que pouco vai sair esse ano, ao contrário do que muita gente está dizendo, que ele não vai ser aproveitado na maior parte do campeonato, que é um jogador que está desgastado e que vai jogar pouco. Discordo completamente. Soares vai ser força relevante no Grêmio esse ano e ele vai custar a sair do time. Então é uma grande oportunidade para André Henrique. Acredito, acredito que Renato vá com Natan e Vina. No entanto, gostaria muito de ver Vina no seu lugar e André Henrique de centroavante aproveitando a oportunidade e torço para que seja um jogador revelação, que faça gols e siga sua carreira no Grêmio Futebol Porto Alegreis. Grande abraço e um excelente jogo para todos nós. Hoje à noite, jogo que passa na Sport TV e no Premiere. Obrigado. 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 Obrigado.